E aí galera, mano, é a primeira vez que eu vou fazer um vídeo desse que é jogando o evento do Milan E eu acho que é o evento mais difícil que já apareceu aqui no jogo, eu acredito que seja Porque é no modo lenda, né? No modo lenda e ainda mais é um time de lendários com épicos do Milan Então meus amigos, prepare-se, porque ou eu vou ser aniquilado ou eu vou ser humilhado pela máquina Já é do costume, ou eu vou jogar muito e conseguir ganhar essa insignia aí, esse avatar aí Se eu ganhar eu vou colocar, querendo nem saber Galera, se você for novo no canal, deixa aquela moral, deixa seu like, se inscreve e comente aí se você já conseguiu zerar esse evento do Milan Tá muito roubado, tá muito roubado Eu já botei o gulitão aqui da massa, já coloquei meus jogadores ali E eu não tenho muito jogador do Milan, né cara? Só tem o Maldini É... Só tem o Maldini e o Gullit e o Gullitinho, cara E o Costa Curta, né? Eu vou colocar o que eu tenho aqui O ataque vai ser Gullitinho e ele, o Gullitão da massa Eu não tenho mais nenhum jogador do Milan Só tenho esses três aqui mesmo São esses cinco, na verdade, né? E tem um goleiro também lá Então, metade do time Metade do time é do Milan Quase metade, né? Um pouquinho da metade Então vamos fazer essa gameplay, né pai? Como vocês já sabem, né? O time do Milan é esse daqui Essa besteirinha aqui, cara Então já deixa seus comentários aí Quanto é que vocês acham que eu vou perder? Que eu vou ganhar Quem me acompanha sabe que contra a máquina Eu sou horrível Quem seria esse cara aqui, esse goleiro aqui, mano É algum época que ainda vai vir do Milan Enfim, vambora Vou lá pra gameplay, né? Vamos ver Destaque do time é o Kaku Bacana, isso aí, né? Era pra aparecer isso aí Todos os jogadores também, né? Quando cada vez se bom Aparecesse o time do cara E destaque Pra eles colocarem isso também Não precisa nem o cara Tomem de minuto, né? Pô lá, galera Pô Mano, eu só rio contra a máquina Eu só rio contra a máquina Mas aqui eu tinha me tinto Aqui eu tinha me tinto, rapaziada Aqui eu tinha me tinto Que explote a garganta E aí eu tinha que comer uma canetada, moleque No zagueiro do cara No Mared No Mared depois Canetadez É o modo lei da minha dúvida Então Quer dizer que o pai tá contra O Fire Vambora Mano, se eu conseguir usar isso aqui De primeira Qualquer pessoa consegue, mano Vamos ver Eu só rio contra a máquina Porque eu quero jogar aqui Contra Contra jogadores normais Tipo, é Querer ficar adivinhando Do cara vai Essas coisas, né? Ele não vai jogar Mas a máquina não deixa O cara lê a jogar Nossa, Tia, ele tinha Puxo tudo Tô errado, mano Eu acho que tá muito alto A narração Vambora Boa Agora a gente fez a leitura legal, hein? O time da máquina tá em choque Ih, rapaz Quer driblar, ele, ó Ele quer driblar, ó E aí, pai Papai, não tenta driblar Que eu tô matando a bola Quase boa, hein? Os caras não erram nada E tenta, mano Não, não, Javitinho Tira Não Né? Valdinho Meu Deus Gosta curta Vamos, dá aquele salvo agora, hein? Nós querida nem a pegar da bola, não 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 tinha vi tempo Aí não, querido Ai, eu fiz um nível muito cedo Matra tá Tá se acanhando, hein? Começou a apelação Meu Deus Meu Deus Ainda pega demais Já não erraram nada, rapaziada Meu Deus Ah, meu amigo Opa Olha que ele não errou Olha a galera que ele fizeram Mano, eu acho que Posto de bola tá 70% dos caras Peguei Nossa, mano Eles erraram o passe ali A gente não conseguiu pegar essa bola A galera já vou estar em live, tá? No canal secundário lá Pra poder acompanhar a final do Mundial Console Já fiquei ligado Eu vou deixar o link do canal secundário aí na descrição Começa de meio-dia lá O jogo, o jogo, né? De onze e pouco já estou começando a live O primeiro tempo Foi nosso Vamos pro segundo tempo E o dois Mano, será que eu não vou fazer mais nenhum rumo? Vou ser um a zero Bem mergulhado Não é basquete, né? Um a zero tá bom demais Não é basquete Mano, mas Dida já fez umas cinco defesas, rapaz Que bola, moleque Agora é bom, pô Nunca perdi Por que eu tenho que fazer nisso, mano? Mano, até os bombolhos já saem da manhã, pô Ativa Ah Meu Deus, cara Sabia, mano A gente faz a leitura da máquina, pô A gente faz Onde é o que eu não consigo fazer isso, não, velho Já a segunda vez é o Tico, não faz o gringo Ih, rapaz Agora a gente fez uma leitura da máquina agora Que acho que nem ela acredito Acho que elas falaram Esse aqui também Eu acho que ele tá no nível linda Que isso, pai Que leitura Dá no boletão Que ele vai escorar Não, não mexe Não dei mapa Tá vindo a apelação O Tchepchenko Tá daqui Boa Maldini Zara Lá embaixo Meu Deus Peguei Essa senhora Olha, esse Gullit Os caras brilham com muito Não, não é cara dura Aqui não, pô Aqui não, calma Boa vida Tá fazendo uma excelente exibição Não Passei isso, né Ah, bom Não levantou no final, não Mas é lá, já Que jogada maravilhosa Rapaziada Eu tinha que estar cansado, mano Mas eu vou deixar, assim mesmo Era no Messi, pô Que luz Não é possível, mano Não é possível, mano Não é possível, rapaziada Não é possível, rapaziada Um final apasionante Diego Latorre Meu Deus, mano Não é possível Não é possível Não é possível O cara deixou papel No final do jogo, mano Que concernão, mano Eu achei que era de arma Eu achei que era de arma Eu tô tentando aqui No up agora Olha, olha Olha esse jogo, pô Eu só dei um chute E achei que tava Achando que tava balando No jogo, né Que misericórdia Que isso, pô Não tem condição aí, não Eu sou o pior jogador Desse jogo Joga outra máquina, velho Na moral Valeu, rapaziada Deixa o like Se inscreve aí E é nóis E é nóis E é nóis Quantos Porquê E็ E é nóis Pdevo Pdevo E é nóis De efter Pdevo Não tem condições Pdevo De 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 G Pbol É